Meu Deus do céu, teve uma! Olha ali, tem um buraco negro perseguindo a gente! Meu Deus! Meu Deus! E ele... Eu não sei, então... Será que é tão forte? Cuidado, cuidado, cuidado! Ela foi atacada! Meu Deus do céu! Teve uma! Meu Deus do céu! A TV uma foi atacada! Que isso? Quem será que fez isso? Então vamos sair daqui, então! Meu Deus! E ele vai comendo os blocos e acabou com você em um tapa só! Tá legal, tá legal! Que que foi? Eu tenho certeza que a ideia é coisa de Skibri! Que coisa de... Certeza! Você acha que eu conheço Skibri? É, com certeza! E a impressão minha... Não, eu acho que não faz sentido não! Como é que o Skibri ia poder criar um buraco negro desse tamanho aqui, ô TV uma? Ah, ele sabe fazer qualquer coisa, poxa! Saquei, caraca! E aparentemente ele tá crescendo! Devagar e devagar, mas tá crescendo! Crescendo! Nossa! Então quer dizer que eles vão vir aqui! E ele tá me sugando! Me sugou! Me sugou aqui! Meu Deus do céu! Ele me devorou! Tô aqui, tô aqui vivo! Tá legal! Ô TV uma! E aparentemente... Você reparou uma coisa? Ele tá perseguindo a gente, porque ele tá vindo na nossa direção, olha! Meu Deus do céu! Deixa eu vir até aqui, vamos ver, ó! Ó, eu vou ficar parado aqui pra ver se ele vem até mim! Ou ele tá vindo até você, não sei! Tá! Vamos meter o pé! Vamos meter o pé, TV uma! Vamos meter o pé aqui! Ah, vou sair daqui! Meu Deus do céu, ele tá vindo pra cá! Tá, olha! Eu acho que a gente tem que pegar coisas na vila aqui pra gente poder se proteger e viver por aí! Porque uma hora ou outra ele vai ficar tão grande, tão grande, tão grande que a gente não vai ter mais nada com a gente, TV uma! Então, peraí! O que é? Nossa! O tamanho dele! Você acha que ele tá maior agora? Deixa eu ver! Nossa! É parecido a uma mini crescidia mesmo, né? Caraca! Calma aí, calma aí! Cuidado! Então vamos embora! Deixa eu testar aqui pra ver... Ah! E puxou! Corre! Corre, TV uma! Meu Deus, ele ataca muito! Ele tá atacando muito! Tá, olha só! A gente tem que tentar sobreviver, TV uma, a esse buraco negro! Só que assim, você sabe como é que funciona o buraco negro, né, TV uma? A cada mais tempo que ele vai absorvendo as coisas, maior ele vai ficando! E aí vai chegar uma hora que ele vai puxar a gente aqui! Então a gente tem que construir alguma casa que vai proteger a gente ou sei lá! É, aqui não tem nada, né? Eu vou pegar duas camas aqui pra gente se proteger pelo menos na noite! Tá bom! Tá bom? Meu Deus do céu, gente! Que isso, cara? Que isso, que isso? Esse buraco negro... Deixa eu ver aqui, ó! Eu vou dar uma olhada no tamanho dele, como é que ele tá! Deixa eu ver se ele tá... Ah, é! Aparentemente ele tá do mesmo tamanho, um pouquinho, mas... Não, não, ele deu uma crescidinha agora! Calma aí, ele tá... Nossa! Tá vindo, tá vindo! Parece que ele tá crescendo mais rápido agora! Teve uma? É! Calma lá, calma lá, calma lá! Vamos... Vamos indo pra cá, então! Meu Deus do céu, duro que essa vila logo, logo vai ser detonada aqui por aquele buraco negro! É, olha só! É, ele tá... Nossa, ele parece que tá crescendo mais ainda! Nossa, ele tá puxando de mais longe agora, Teve uma! Calma aí, olha só! Ele comeu o cavalo! Mentira! Teve uma? Ele tá puxando daqui agora, olha só onde eu tô! Ele tá me puxando, olha aqui! Nossa! Nossa, ele tá cada vez maior! Meu Deus, será que o Arangólen consegue peitar o buraco negro? Deixa eu testar aqui, Arangólen, vem comigo, amigão! Vamos lá, vamos ver, vamos ver! Arangólen, Arangólen, pelo amor de Deus! Nem eu consigo... Olha só, Arangólen, vamos ver se o Arangólen consegue peitar! Acaba com o buraco negro! Teve uma? Nossa! Teve uma? O buraco negro tá ficando cada vez maior! Mete o pé, mete o pé! Vem comigo, vem comigo! Mete o pé, mete o pé! Meu Deus, a gente vai ter que sair da vila daqui a pouco, porque a vila vai ficar enfiada pra ficar aqui! Tá, olha, Teve uma? A gente tem que fazer aqui, ó, as nossas ferramentas básicas do Minecraft! Me dá essas madeiras que você pegou aqui, ó, pra eu poder fazer as coisas! Calma! Caraca! Pera aí! Eu peguei uma! Pera aí! Você não é gostoso, não, mano! Ô, Nitro! O que foi? Pera aí! Tem outra coisa, tem que queimar os arquivos! Tem que queimar os arquivos! Por que que você tá... Queimar os arquivos? Como assim? O que você tá fazendo, Teve uma? Por quê? É, pros skibbers não encontram a gente! Ô, Teve uma! Eu já falei pra você! Eu acho que isso aí não é coisa do skibber, não! Eu acho que é coisa do... Sei lá! Eu nem sinto que... Teve uma! O quê? Meu Deus, calma aí! Vamos até lá aqui rapidinho, mas... Olha o tamanho! Ô, meu Deus, eu tô tentando fazer uma picareta com uma cama aqui! Não funciona! Olha o tamanho do buraco negro! Vem pra cá, Teve uma! Teve uma! Teve uma! A Teve uma foi puxada pelo buraco negro! Ai, vim pra cá, Teve uma! Corre pra cá, Teveira, Teveira! Meu Deus do céu! Vem, dá, Tevei, Vim! Dá, Tevei, Vim! Teve uma! Meu Deus do céu! Estou dando! Estou dando! Gente, ah, Teve uma! Calma aí, calma aí, calma aí, meu Deus do céu! Teve uma! Meu Deus do céu, gente! O buraco negro tá ficando cada vez maior! Eu vou sair correndo! Eu vou sair correndo! Calma lá! Gente, meu Deus do céu! Olha o tamanho desse buraco negro! Caraca, ele tá crescendo cada vez mais rápido! Teve uma! A gente tem que fazer aqui agora uma espécie de barco pra gente poder escapar daqui! Nossa! O Teve uma! A gente tá preso aqui! Então, é isso que eu tava vendo aqui! Porque tem um bar! E ele tá puxando a gente daqui, Teve uma! Meu Deus do céu! Vem comigo! Vem pro mar! Vem pro mar, Teve uma! Vem pro mar aqui rápido! Meu Deus do céu! Eu não esperava por essa que ele ia crescer tão rápido desse jeito! Calma lá! Faz um barco! Fiz um barco! Fiz um barco! Fiz um barco! Teve uma! Vem comigo! Vem comigo, Teve uma! Sobe no barco! Rápido, Teve uma! Rápido! Tá indo! Vamos lá! Ai, nossa! Ele tá puxando meu barco! Calma lá! Tá puxando teu barco? É, eu tô fazendo força pra tentar! Vai! Vai! Meu Deus do céu! Teve uma! Meu Deus do céu! Calma lá! A gente vai conseguir! A gente vai conseguir! Vai! Vai! Eu tô tentando sair da pressão desse buraco negro! Caraca! Olha só! Ele tá muito grande! Ele tá enorme! Eu tô vendo aqui! Eu tô vendo! Eu tô de F5! Meu Deus! O sangue tá gigante! Calma lá! Ai, eu preciso fugir dele! A gente precisa fugir dele! Teve uma! Caraca! Eu não consigo sair da pressão dele! Ele tá muito forte! Que isso? Calma aí! Eu acho que eu tô quase saindo! Eu acho que eu tô quase saindo! Teve uma! Ai, fode dele! Nossa! Que isso! Ele é muito forte! Ele... E ele... E ele não para de crescer! Meu Deus do céu! Teve uma! Eu tô vendo! Calma aí! É, eu acho que o jeito vai ser escapar desse jeito mesmo! Teve uma! Vai ter que ser... Vai ter que ser nessa velocidade! Tem alguma ilha aqui, será? É, é verdade! Acho que é melhor a gente ir pra uma ilha! Porque acho que a pé a gente pelo menos é um pouquinho mais sábado que esse negócio aqui! Ué, mas... É... Calma aí! Eu tô... Se é o barco... Não, é... Não, 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 não! É o buraco negro mesmo que você tá puxando! Olha só! Eu tô vendo uns peixinhos aqui embaixo que ele tá sendo puxado pelo buraco negro já! Ô, Teve uma! Calma aí! Eu acho que... Nossa! Vou meter o pé aqui, ó! Os skibberis... Vem comigo! Os skibberis foram longe demais! Desce aqui, ó! E nada! Desce aqui! Ó, Teve uma! Eu acho que não é skibber não, Teve uma! Os skibberis foram longe demais! Eu tô... Eu acho que não... Eu vou dar um jeito! Eu acho que não foi eles que... Mas enfim, tá bom, né? Tá, vamos lá aqui, ó! Vamos nadar rapidão! Ô... Ai, Teve uma! Tem um bicho aqui! Calma aí! Tem um outro bicho aqui! O que que é isso? Meu Deus! Fora o buraco negro, tem outro bicho! Caraca, gente! Olha o tamanho daquele buracão negro lá! Meu Deus do céu! Certeza! Se a gente chegasse, ó! Só um pouquinho mais perto, a gente vai ser puxado também! A gente vai ter que achar... Eu tô sendo puxada, eu acho! Pera aí, deixa eu ver! Não, acho que não! Acho que não tá sendo puxado, não! Acho que a impressão sua! Tá, ó! Vamos pra aquela ilha da frente! Que eu acho que já é um jeito de sobreviver! Mas, meu Deus! Ele tá cada vez crescendo mais e mais e mais e mais rápido! Tá, ó! Acho que agora é pior que dava pra usar o nosso barco agora, só que... É... A gente deixou ele lá atrás! Deixou o barco lá atrás de desespero! Tá! Ó, será que aqui nesse mar tem um baú, alguma coisa pra gente pegar por aqui? Nossa, é verdade! Vamos ver se a gente acha alguma coisa lá! Ó, você tem que tomar cuidado, né? Por quê? Você vai abrir, assim, um baú qualquer? Ué! Como assim? Você acha que aqui os skibris também é? É! Não, não os skibris, só que você tem que tomar cuidado, né? Ah, tá! Entendi! Não tem que ser muito bizarro louco assim, não! É verdade, é verdade! Não, ó, ó, vamos fugir daqui, eu vou encontrar uma ilha primeiro! Gente, olha, eu cheguei um pouquinho mais perto pra dar uma olhadinha no buraco negro, e aí a TV uma já vai me puxar, já! Calma lá! Olha só o tamanho desse buraco negro! Meu Deus do céu! E olha como ele tá sugando os blocos! Gente, isso daqui é muito macabro! TV uma! Me puxar! Isso! Obrigado, pelo amor de Deus! Ai, meu Deus! Você é muito corajoso, hein? Eu não iria lá perto nem a pau! Certeza que os skibris estão lá por trás disso! Mas não, mas não! Tá! Tela mais de Deus! Faz o seguinte... Ah, quem que é mesmo? Você botou fogo em mim? Ah, não, 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 não! O TV uma, faz o seguinte aqui, ó! Agora é tudo mesmo! Pode tirar esse chapéu aí, TV uma! Ah, não, 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 não! Caraca, gente! E vocês viram a velocidade que ele tá crescendo cada vez mais! Ele tá crescendo mais e mais! TV uma... É... Eu duvido! Quer ir até lá comigo? Quer ir até lá dar uma olhadinha? Você não viu até agora! Você não é corajosa? Você não é corajosa, você não é, TV uma! Vem cá! Tira o seu capacete só primeiro! Tira o seu capacete só primeiro! Oh! Nossa! Pera aí! O barco tá lérido mesmo! Tenta andar pra frente também! Eu tenho que fazer os dois juntos agora! Eu não sei por quê! Não, eu também tentei, mas não dá não! Caraca! Ele tá mó lerdinho, meu! Vamos nadando, então! É... Porque assim tá mais lento do que a gente nadando? Haha! Caraca! Ó, vamos chegar lá mais perto pra gente dar uma olhadinha, pra ver como é que ele tá indo! Caraca! Olha lá! Ele tá absorvendo toda a água, tudo! Entendeu? Você não viu ele de perto até agora! Certeza que tá querendo ver de perto, né? Certeza! Tá bem na cara esse daí! Não, eu tô com medo, né? Mas vamos lá ver, né? É, tem que... Vamos dar uma olhadinha, né? Porque assim, ó... Olha ali! É... Ô, TVUma! Assim, eu até esqueci de falar pessoal, mas ele já absorveu toda, toda, literalmente toda a vila inteira! Ó, TVUma! Sério? Tira esse capacete aí, TVUma! Tira esse capacete Creeper aí! Tá bom, vai! Ele já conseguiu... Mas você me protege, hein? Tá, né? Mas... TVUma! Você não é a própria, TVUma? Por que eu tenho que te proteger? Ah! Não, 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 não! Não é você que tem que me proteger? Eu sou uma agente secreta, não podem me ver! Ah, entendi, ó! Vamos nadando por baixo aqui, TVUma, que é muito mais rápido aí! A gente consegue ver ali, ó... Nossa, olha ali! Você tá querendo ser sugado, é isso? Não! Pera aí! TVUma! Daqui, já dá pra ser sugado! Olha isso aqui! Eu tô sendo sugado aqui! Calma aí, mas olha... Eu também! Nossa, pera aí! Eu tô... Já tá difícil de voltar já! Meu Deus do céu! Olha só o que você... Olha só o que você fez com a gente! Não, meu Deus do céu! O que é pior é que é verdade mesmo! Teve uma... Você fez com a gente! Vamos nadar pra lá, vamos nadar pra lá! É verdade, eu não devia ter feito isso mesmo! Foi a irresponsabilidade! Olha ali! O buraco negro, ele tá indo... Nossa, pra lá! Meu Deus do céu! Ele tá sugando tudo ali mesmo! TVUma! Vamos meter o pé daqui, ó! A gente tem que pensar... Será que ele absorve tudo? Tipo, obsidian, por exemplo... Será que ele absorve também? É, mas... Que obsidian? É um bloco muito existente! E a gente, talvez... É! Aquele bloco ele não absorve! Eu espero que não, pelo menos... Vamos correr pra lá, TVUma! Vamos correr pra lá! Gente, olha só! A TVUma deu aqui umas obsidians pra gente! E agora eu tô preso aqui dentro! E ele tá seguindo a gente que nem um maluco lá! Olha só isso daqui! E ele tá quase aqui perto! Ele tá puxando muito! É! E a minha teoria é o quê? Que a obsidian vai proteger a gente, né não, TVUma? O que você acha? Aham! Vamos lá, então! Eu espero não! É, então! E assim, ó! Porque... Ô, Nitro! O que foi? O que foi? O Skibre Toilet! Ele quer acabar com o mundo inteiro, entendeu? O que? Ele quer acabar com o mundo inteiro, TVUma! Eu já falei pra você que com certeza não tem nada a ver com isso! Você é muito principiante! Você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui! Entendi, TVUma! Entendi! Então você... Você manja de tudo aqui, pelo visto! Olha! O TVUma! Aparentemente, até agora, tá dando certo! Por que que eu acho que tá dando certo? Porque, ó! Aqueles blocos ali, ó! Já tão sendo levados! Aqui da frente! É! Apesar que daqui da frente não foi levado nenhum, não! Mas! Ó! A nossa casa tá intacta aqui, ó! Eu posso até botar mais blocos aqui pra gente ficar mais protegido ainda! Mas eu acho que tá de boa! Gente! Olha só! Os blocos finalmente... É! Não teve uma! Olha só isso aqui! Os blocos da frente tão sendo levados! Mas por sorte... A nossa obsidian tá tudo certo aqui! Olha só! Os blocos aqui, ó! Até de trás já... Não! De trás não foi levado não! É só daqui... Calma aí! Agora... Vai começar... Tá vindo! É! Então vai começar a vir agora aqui! Não! Eu tô passando mal! Calma! Eu tô passando mal! Vai dar tudo certo, TVUma! Eu tenho certeza que nossos blocos... Não, não! É quase certeza já! Os nossos blocos, eu acho que eles não vão ser puxados aqui pelo visto! Ah, vamos ver! A gente tá protegido! A gente tá protegido aqui, TVUma! Olha só! Porque aquela casa ali, ó! Já foi quase tudo puxado! Aqui na nossa frente também foi quase tudo puxado! Eu acho... É... É... Só se ele passar... Eu não sei... Só se ele não começou a puxar... Não! Começou ali, ó! Olha lá! Os blocos de trás da gente já tá sendo puxado! E o nosso ainda não! Ah... Eu tô botando fé! Eu tô botando fé, TVUma! Que a gente vai ficar tudo bem aqui, ó! Enquanto... TVUma! TVUma! Meu Deus! A nossa casa... Cadê a uma! Calma aí! Gente, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó! Eu tô aqui preso! Eu vou dar criativo aqui! Vamos dar criativo! Vem criativo aqui, TVUma! Nossa casa! Ela foi puxada de qualquer jeito! Olha! Agora a gente tá no criativo, pessoal! E o negócio... Vamos ver aqui o buraco negro só... Nossa! Olha isso! Olha o buraco negro como que é aqui por dentro! Meu Deus do céu! É! Nem a obsidian foi capaz de resistir a ele! Vamos ver aqui, ó! A bedrock! Deixa eu ver se a bedrock... Acho que a bedrock também não! Porque o chão foi levado aqui, né? Acho que a bedrock não vai ser levada! Vamos ver aqui, ó! Deixa eu ver! Acho que não tem jeito, hein! É, não tem jeito mesmo! Mas a bedrock, pelo visto, ela não é puxada aqui, ó! Pelo menos ela não é... Não, não, não sei! Não, não é puxada, não! Mas ela é quebrada aqui, ó! Porque embaixo, gente, tá quebrada aqui, tá vendo? Meu... Não, foi levado! Até a bedrock... Até a bedrock... Tem como entrar lá dentro, será? Eu vou entrar aqui! Vamos entrar, vamos entrar lá, vamos entrar! Vamos ver! Ô, mas até bedrock... Meu Deus! Ah! Aqui é tudo escuro! Eu não tô enxergando nada! É, aqui não dá pra enxergar nada! Nossa, eu não tô vendo... Meu Deus, eu não consigo nem sair daqui! Eu não consigo... Eu também não! Gente, meu Deus do céu! Olha só! Tem um vídeo na tela muito bacana que eu até vi uma também! Consegui! Clica aí que é muito legal! Eu não... Ah, consegui! Clica aí que é muito da hora! E não, não conseguimos sobreviver ao buraco negro!